Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo falando um pouco de como eu perdi a vergonha de falar em público Vamos dizer que pelo menos eu perdi uma parte dela Eu acho que... Eu sei que tem muitas pessoas que tem essa dificuldade até mesmo de apresentar trabalhos escolares Ou até mesmo falar de frente pra uma câmera E assim, vou dizer que pra mim o processo não demorou tanto Como eu fiz pra, vamos dizer, tirar essa trava de dentro de mim Então, gente, eu sempre fui uma pessoa muito vergonhosa Eu passava vergonha na escola, por quê? Eu não aguento nem lembrar Eu passava vergonha na escola, mas eu tô falando sério Eu passava muita vergonha Na apresentação de trabalho Era um horror Teve uma vez que eu faltei e eu arrependi Era uma apresentação de trabalho Eu simplesmente não faltei Eu matei a aula Falei que minha mãe tava indo pra escola e fiquei do lado de fora Só quando eu tava do lado de fora, me deu aquele peso na consciência E que eu fiz, pulei o muro da escola Entrei, passei grade E a escola era cheia de pé de fruta, pé de banana, outras coisas Passei lá no meio, gente, consegui entrar Só quando eu cheguei, a professora não deixou entrar na sala Foi complicado Mas eu já passei cada coisa por causa de apresentação de trabalho Que, ó Eu lembro até hoje Que eu fui apresentar um trabalho de português Lembra até o nome da professora que é Carolina Tanto que é uma das professoras que mais marcou pra mim Assim, e eu fui apresentar um trabalho de português E eu fiquei tão nervoso, mas tão nervoso Que eu apoiei as costas no quadro, assim E fiquei apoiado Tenso, travado Aí o povo começou a rir A professora chorando de rir Todo mundo rindo E eu não tava entendendo o porquê O pessoal tava rindo Ou seja, eu já tava travado Tímido pra falar um ar E eu não tava entendendo nada Aí que a professora falou Que eu tava demonstrando que eu tava nervoso Que eu tava, né Todo coisa no quadro E travado Então, assim Gente, é complicado Timidez é uma coisa complicada Como que eu consegui quebrar essa timidez? Até Enrolando Nem a questão de enrolar Só pra contar um pouco Do que eu passei mesmo É... Eu comecei a fazer um curso Gente, foi assim Enquanto eu descobri Desenvolve Olha, eu comecei a fazer um curso Que foi segurança do trabalho E a função segurança do trabalho Você tem que fazer palestra Pras pessoas Imagine só Só que até então eu não sabia Eu fui fazer o curso Mas eu não tinha noção Sabe quando você vai fazer um curso Ou alguma coisa E você não tem tanta noção assim Da grade O que é que vai acontecer E tudo Foi eu Cheguei lá Fui fazer e tal Beleza Todo animado Aí o professor vai e me solta Vocês sabem Que vocês tem que fazer Os DDS Só que DDS O que é DDS? Aí que eu fui ver Que DDS era uma palestra curta Tá O DDS na segurança do trabalho É uma palestra de 5 minutos É tipo uma informação Que você passa para os funcionários Que são muitos Tá Em obra Gente, a gente tem noção Tem noção Tá E O DSS Gera um tempo maior Do que 5 minutos Era uma coisa assim Complicada E era Nó Aí quando o professor falou isso Eu lembrei daquela música Meu mundo Cario Sério Eu fiquei muito tenso Muito tenso Muito tenso Aí o segurança O engenheiro de segurança do trabalho No caso Da empresa falou David Fica calmo Fica calmo Vai acostumar Você vai acostumar Beleza gente O que aconteceu Fiz o curso E tal Um ano e meio Após isso Fui para trabalhar Eu tinha noção Das informações E como que eu quebrei A timidez Eu tinha noção Das informações E eu fui para fazer O famoso DDS De 5 minutos Só que aí Eu cheguei na obra E assim É Puxado Tinha uma segurança do trabalho Uma menina Ela estava fazendo Foi fazer aliás Ela foi Fez um DDS Eu acompanhei Para ver como funcionava Que a gente tem a noção De quando eles ensinam na escola Tá Beleza Mas você Em canteiro de obra É uma coisa totalmente diferente É uma coisa totalmente diferente Então assim Eu cheguei lá Observei Ah beleza gente Ela falou desse jeito Ela encerrou desse jeito Atencioso Só que aí O que que aconteceu Como eu era uma menina E essa menina Ia sair dessa obra E eu ia entrar no lugar dela Olha só O que que um carregado fez Me chamou para conversar Chegou para mim E falou assim Olha só Você chegou aqui agora Antes tínhamos uma menina Uma mulher aqui na obra Então o sistema De DDS tem que mudar E eu sou assim Socorro Cheguei agora Nossa Socorro Chocado Aí ele falou assim Tem que mudar Você tem que ser uma pessoa Mais firme Você tem que passar Para os funcionários Conscientizar Nem sei se eu falei certo Conscientizar Conscientizar os funcionários De forma que eles vão acreditar Nas suas palavras Eu falo muito errado Tá gente Isso é porque eu aprendi Eu convivi muito em obra E assim O professor Quando ele dava aula Ele falava assim Fala do jeito Da linguagem Do povo Dos trabalhadores Lá servente Pedreiro Fala para enturmar Você muda palavras técnicas Para enturmar com o pessoal Para eles entenderem Também mais fácil Até mesmo Porque em obra Tem muita gente Que não sabe Nem ler Nem escrever Então você tem que falar De forma que todos entendam Aí Beleza Ele falou assim Para mudar E que o primeiro tema Que eu iria falar Era sobre alcoolismo E drogas Gente Eu falei Nossa Por dentro Eu estava chorando Por dentro Eu estava pensando Logo isso Eu vou falar hoje Logo isso Eu vou falar hoje Eu já tinha me apresentado Na vez que A menina tinha feito O DDS dela Eu me apresentei Mas eu falei Mas gente Eu falei assim Nossa Vou ter que falar Uma coisa bacana Eu pensei por esse lado Olha Pesquisei Pesquisei Legal A câmera descarregou bem No meio De eu contando aqui Mas tudo bem Aí gente Eu cheguei assim De aquela estudada Beleza Cheguei lá Para fazer DDS Tenso Mas tentando Não demonstrar Que eu estava tenso Falei Eu sou tímido E tal Mas eu tenho Que quebrar isso Eu tenho Que quebrar isso Beleza Comecei a falar Falei sobre alcoolismo Sabe No começo Parece que dá uma coisa Um aperto Uma coisa estranha Uma sensação estranha Dentro da gente A barriga queima E tudo Só que Eu comecei a sentir Isso antes Quando eu comecei A falar No começo Eu estava tenso Mas depois Que eu vi Que o pessoal Estava escutando Eu falei Nossa Todo mundo assim Todo mundo olhando Aí eu Que beleza Gente Todo mundo prestando atenção Então o que eu tenho Que fazer Continuar Não parar E até o fim Vamos lá O povo está curtindo Vamos lá Parabéns Foi fazer Gente Quando eu terminei De falar O que que eu fiz Eu fiz O DDS Dentro de Um refeitório E tinha só Uma portinha Para entrar e sair Beleza Esperei o pessoal Sair E tal O povo saindo No refeitório Gente Quando eu fui sair Eu cheguei na porta Um funcionário Me pegou Pelo gogó Me levantou Lá No alto Me levantou E eu assim Porque eu Chocado Porque eu não esperava Nunca Você chegar E já tomar Um funcionário Fazer isso com você Ele me pegou Pelo gogó Gente Me levantou E falou assim Você fez esse DDS Para mim Aí eu Eu já Travei Eu nem conhecia Os funcionários Gente Sabe Passei o olho Em todo mundo Mas eu não tinha Não cheguei A Sabe Conhecer todo mundo E ele Falando Você fez E tal Aí eu Nossa E eu Chocado E eu Chocado Tenso Nervoso Se eu Tivesse Com vontade No banheiro Eu tinha Feito Tudo Ali Aí o Povo Da obra Né Eu escutava Nó 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 E não sei o que E o povo Cochichando E tal E aqui Cara Ele tinha umas tatuagens Gente Que eu lembro até hoje Complicado Tá Ele me levantou Assim Aí começou a falar Que eu falei Para ele Que eu fiz Aquela Palestra Para ele Que foi Direta Para ele Que eu queria Atingir Ele Cara Eu não sabia O que eu fazia E eu Calma Eu nem te conheço Tentando A voz até É chocha Calma Eu nem te conheço Eu nem sei Como a minha voz Só sei que Estava forçando Para sair Minha voz Mas Tudo bem Aí eu Tentando explicar Não Que eu não conheço E quem pediu Para fazer Foi encarregado Quem pediu Para fazer Foi encarregado Beleza Largou lá E tal O encarregado Viu E tal O povo Apastou Aquela confusão E eu assim Já quero ir embora Desse lugar Não quero nunca mais Parece que assim Se fosse para traumatizar Para falar em público Aree 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 Se fosse para traumatizar Contra apresentação Em público Falar em público Esse Era o dia Porque se eu já estava assim Esse dia me fez Eu ficar Assim Tá Mas aí O encarregado Começou A rir Deu uma crise de ris No encarregado E eu estava assim Ó Tá nem aguentando Olhar para cá Do encarregado Mais Aí o encarregado Do lado de Boa Sarrachando os bicos E eu Tenso e nervoso Beleza Gente Eu não queria Falar mais nada Depois Aí no dia seguinte Eu falei Nossa Porque o DDS É diário É todo dia É diário Diário Ou seja Se Na empresa Funciona de segunda A sexta Eu tenho que fazer De segunda A sexta Ter contato Com os funcionários Eu não queria Que chegasse o momento Pois é Mas Cheguei tenso Nervoso Já escolhi um tema Mais light Falei Ah agora Vamos dar Um tema agora Mais light Que não vai acontecer Nada Fiz um tema light O pessoal Prestando mais atenção Você percebe O pessoal Sim Gente O pessoal estava Atento mesmo Tá Eu ficava assim My God Falei tudo Acabou Foi tudo de boa Ai ainda bem Aí acabou Que eu fui acostumando E eu comecei A ver o que Que Gente Acho que se a gente Tiver noção Do que a gente Tá falando Se você sabe Que você tá falando A coisa certa Você não está Acho que é ruim Você falar coisa Inventar coisa Mentira Que uma pessoa Pode retrucar E se você tem um trauma Já piorou Então acho que é bom Você estudar O que você vai falar Ter uma noção Do que você vai falar Em público Pra você chegar confiante Pelo menos Se der aquela trava Você vai lembrar De uns pontos Alguns pontos Você não vai falar Tudo certinho Mas você vai falar Alguns pontos Uma coisa Uma dica Que eu dou Que funciona Muito bem Pelo menos comigo Eu não gosto De ficar lendo texto Eu não gosto De ficar Imagina só Eu chegar aqui Pra ler isso aqui Pro pessoal Todos vão dormir Eu gosto de pegar Tópicos Fazer tópicos E ir comentando Os tópicos Não estudei os tópicos Os seus tópicos Vou chegar e vou falar Os tópicos Então isso já é uma quebra Que você vai Quebrando aí Pra tirar essa timidez Da sua vida Aí com o tempo Eu fui acostumando Eu acho que Pra você acostumar A falar em público É falando em público E ter a confiança Do que você está falando E das pessoas Tá? Tanto que depois Que eu comecei a conhecer As pessoas Que estavam assistindo As palestras Ficou muito mais tranquilo Porque eu comecei Até a citar exemplos Ah Igual ali O João O João fez tal coisa Ah O Moisés fez tal coisa Aí eu já comecei a citar As pessoas E isso eu comecei a criar amizade Com eles E tudo Aí foi Aí foi mal Que aí foi muito Mais tranquilo E por incrível que pareça Gente Por incrível Que pareça Eu fico até meio Emocionado Sério mesmo É Ó Eu fico até emocionado O cara Ó Que isso Meu melhor amigo Da obra A pessoa que foi Que tornou O melhor amigo Foi o cara Que me pegou no gogó Eu não acreditei nisso E muita gente Não acreditou Porque era uma pessoa Muito difícil Tá Uma pessoa muito difícil Mesmo E Ninguém acreditou Porque assim A gente começou A conviver Pegar confiança No outro E eu falava As coisas pro cara O cara fazia Né E eu ficava assim Gente Como assim Né E começou a pegar Aquela amizade E ele foi mandado Embora da obra E quando ele foi Mandado embora Da obra Ele me deu um presente Eu fiquei assim Gente Eu tô Bobo Eu tô Bobo Sério Eu fiquei muito Assim Sabe Eu acho que Sei lá Às vezes Uma das pessoas Então depois Que eu comecei a conhecer Que eu estudei Que eu sabia mais Porque eu convivindo Eu tinha mais informação Pra passar Gente A tranquilidade Vem E depois Olha só Pra vocês Terem ideia Eu chegava pra fazer palestra TDS, TDS, enfim Geralmente Escrevia o tema A segunda-feira eu vou falar sobre Ergonomia, a terça-feira eu vou falar sobre Riscos do canteiro de obra Quarta eu vou falar sobre combate A incêndio Chegou um ponto Que eu estava tão tranquilo, mas tão tranquilo Que eu chegava na empresa Eu não tinha noção do que eu ia falar Não tinha noção, o que eu vou falar? Não tinha noção do tema Simplesmente chegava Na frente de todo mundo E me via o tema na hora Eu acho que virou isso automático na minha cabeça Tá, mas é lógico que eu tinha Lia muita coisa e tal Então eu tinha noção de várias coisas Mas eu não sabia o que eu ia falar Qual o tema e tal, decidia na hora ali Com o clima do lugar Com o clima do lugar Então assim Eu acho que é tudo questão De você Enfrentar Sabe, se eu tivesse desistido Nesse dia, na primeira vez Eu não tinha Fiquei seis anos na empresa Eu não tinha ficado tanto tempo Eu não ia conseguir Acho que nem gravar vídeo Porque eu acho que ia ser um trauma Muito pesado Eu não ia conseguir fazer nada Tanto que Não sei Não sei Antes era tão complicado Que eu não sei nem Explicar tanta coisa Assim, era uma coisa muito E hoje em dia Eu até danço Em público Faço muita coisa Em público E não sinto tanta Trava Assim Acho que eu já falei demais Aqui nesse vídeo Né gente Mas é isso Aí Tá Beijos, abraços pra vocês Se você tá tentando ver Sem a sua timidez Vai Vai conseguir Tá E Assim Às vezes a gente pensa Não, não vou conseguir Mas consegue Consegue Acaba que acostuma É a mesma coisa Você chegar na sua cama E dormir Tá Que é mais fácil Chegar na cama e dormir Mas eu tô dizendo É uma coisa que vai virando Rotineira E você acaba Que acostuma Tá Em faculdade Em escola Não tem lugar Pra você Falar em público Mas é lógico Que tem locais Que você fica mais Né Pois é Uma vez eu fui fazer Uma apresentação Fazer uma observação Eu fiz uma apresentação De dança Tá Porque eu geralmente Hoje em dia Eu já não faço tanto Mas bem raro Mas eu fazia A apresentação de dança E nisso Eu e mais uma pessoa Dupla Aí Gente Tinha muitas pessoas Tinha mais de duas mil pessoas Duas, cinco Não sei Não sei Eu só sei Que não dava pra ver a rua Era na rua Um palco Lotado De gente E o palco era alto Se olhava assim Era muita gente E Simplesmente Eu fiz a apresentação E o apresentador falou Ah Pra falar alguma coisa E tal Eu acho que eu tava Tão ofegante Que eu tava cansado Eu acho que eu até falaria Mas Não falei nada Saí calado Porém Não há outra oportunidade Com o mesmo apresentador Porque eu fiquei até pensando assim Poxa Eu acho que eu fui meio que Sem educação Né Até mesmo com as pessoas Que estavam lá Presentes Com o apresentador mesmo Tanto que foi o apresentador Que chamou Pra fazer a apresentação E Depois eu fiz a apresentação Normalmente com esse apresentador Eu agradeci Nessa apresentação E depois Acabou que eu acostumei também A falar Assim pra tanta gente Tanto que depois eu fiz uma apresentação No teatro Até divulguei Tem contato Se quiser ir dançar Aniversário de 15 anos Falei tudo Tranquilo De boa Não tive tanta restrição Assim E foi muito Mais Tranquilo Gente Mas é isso aí Eu acho que o vídeo já tá muito longo Eu gosto de falar De contar a história Ignora o meu português Que é um pouquinho Vamos dizer Né Alacalhado Mas é isso aí Beijos e abraços Até o próximo vídeo E vamos falar em público Vamos vencer isso aí Bye bye Ixi buguei Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh 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 Uh